A peste da América do Sul narra a história de uma epidemia de rastos, uma cidade chamada agora, as margens de uma mediterrânea na Géria. E constantemente, diariamente, essa cidade se vê assim, uma espécie de terrorismo. Cada dia morre 100, 200, 300 pessoas. E para quem não sabe, conhece a peste robônia, que foi uma coisa séria, que se mudou quase um terço da população europeia na Idade Média. Então, o padre Manelot, que é a música sonora do romance, ele vai tentar justificar esse flagelo através do pecado, do castelo, vai dizer que as pessoas devem renunciar, porque cometeram alguma falta ali, alguma coisa estava errada ali. Pecado, liberdade, porra. Então, todos nós sabemos aqui, desde que o mundo é mundo, desde que, do antigo Egito até a modernidade, as doenças, as epidemias, as peste, no modo geral, sempre foram licenciadas no discurso religioso do castigo, do pecado, criava-se uma espécie de mentalidade punitiva que queria justificar uma espécie de doença natural, que todas são naturais, são alcanças, através do discurso religioso. Você cometeu uma falta, você transorvou muito, você teve um dinheiro sem tempo, você vai ser castigado. Então, eu acho que aqui a gente mora de 45 anos, não sei, eu estou vendo que eu estou ficando velho também, mas, quem tem mais de 45 anos, pode observar, e perceber, e lembrar também, que no início dos anos 80, quando começaram a aparecer os primeiros casos reais no mundo, a igreja católica foi a primeira instituição a elaborar um discurso, dizendo que a AIDS era tratada mais do mesmo, que uma peste em meio, ou câncer em meio, para dizer que Deus tinha colocado aquele flagelo, porque os homossexuais, em verdade, eram uma distância de predisposição para a libertinase, para a corrupção do corpo. Isso se repetiu agora, porque apareceu aquela doença, que na verdade já é uma doença que se pega para a infecção hospitalar, apareceu em São Francisco, e imediatamente começaram a dizer, aí não sei dizer se foram os católicos, mas não começaram a dizer que a maioria das pessoas que tinham aquela doença eram gays. Ora, as doenças se manipulam em São Francisco, que é um lugar onde quase todo mundo é gay. Mas aí, em menos de uma semana, os cientistas apareceram para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualquer pessoa pode pegar essa doença. Pega até pelo ar. Aconteceu dela aparecer primeiro em alguns homossexuais. Agora, dizer que a doença foi causada pela prática homossexual é mais uma bizarrice da igreja. E, na oportunidade, depois veio-se observar, não sei se não havia, se não me engano, que não eram homossexuais, eram mulheres, santinhas, que nunca tinham lutarado, homens que viajavam muito, que levavam para casa. Mas, voltando ao romance, o outro personagem, o Dr. Benaguet, ele tem outra opinião diferente nesse sentido. Enquanto nilista, ele não vê que deve se ajudar a Deus e não deve renunciar aos seus pacientes. Na verdade, ele é um especialista e é destituído de qualquer idealista cristão e romântico. E o romance fica mais assim, digamos, percoroso e tanto assim tenso, quando um dos personagens, se nós não conhecemos, um dos pacientes, na verdade, e esse paciente, ele chega com o exato cinco dias. E é um paciente especial. Esse paciente é inocente, em segunda vida. Esse paciente é uma criança de cinco anos, no seu leito de morte, angustiando mais de cinco dias. E você sabe aqui que a peste hormônica, ela causa hemorragia interna, e além disso, o ser humano desigual a vários tumores, assim, tem que se santurar. E, no seu leito de morte, está essa criança, e justamente os dois personagens, o padre panelou o doutor Diego. A criança suspira e dá seus últimos momentos de morte. O padre fala, é, doutor, é um afino, né? Eu também sinto muito o risco, mas fui a vontade de Deus. Fui a vontade de Deus. Eu sei que foi difícil a compreensão de Deus, mas devemos amar. E ele me desculpou aqui. Aí eu tomei naquele, com toda aquela crítica ácida, mas o pessoal refletiu. Não, o padre, as coisas não vêm assim. Eu tenho outra visão, mandou. E nunca vou conceder, nem esse mundo, nem o seu Deus, onde as crianças são torturadas. Porque tem uma frase que é em poema, mas é, quando os olhos da inocência são vazados, o cristão perde sua fé. E aí, então até fazemos uma alegoria, uma analogia, com um romance de Monstra Amazonas. Você já lembra aqui? Monstra Amazonas. Tem uma parte lá, que eram os personagens, o irmão Ivan, que a deu, e a liota, que a perfeitorou. E eles pensam, se você comentou, que você não se escutisse, que não conseguiu a vida de Deus. Aí, o irmão dizia, bem, pode desistir, mas eu não consigo, o mundo, onde as crianças são torturadas, porque elas não comeram, o fruto da água e a vida. Aí você quer falar, que não se quer de Deus, né? Você tem esse discurso, de garfílio, e a criança, quer dizer que o senhor... Tem tempo de supercaram muito. É, porque eu não sou, porque, círculo da Bíblia, elas estão tendo mais esse conhecimento do que eu, a criança, ela começa a pegar do século lá, e essa criança que morreu, tanto essa, não sei mostrar uma só, como aquela prova de caminho, ela tinha cinco anos só. E aí, a gente pode perceber, a simbolização do homem é gençalista. que eu vou, eu faço uma espécie de introdução. O essencialismo, ele é uma filosofia que centra a sua expressão na existência humana, naquilo que tem mais de particular. Não existe uma essência do homem. O homem é uma coisa, um relógio, um chapéu, um livro desse, né? O homem, ele se define como ele quer, né? Ele tem uma liberdade, porque não existe um Deus para perceber. Por exemplo, eu não sou apenas um marco da história, né? Eu sou pai, eu sou um filho, eu sou torcedor, eu vou do estado, eu tomo cachaça, eu chego em casa, eu dou idade, né? Ou seja, eu tenho várias identidades, né? Então, por isso, não existe um Deus para perceber, né? Aquele que eu sou. Não existe uma essência da, não é uma coisa. Eu faço a minha escolha, e nesse sentido, eu tenho uma liberdade, né? Que é ele que foi o doutor rei, que vai escolher. Ele vem com o rei, que é do papo, do papo, e renunciar à sua vida, junto com os seus pacientes. Mas não, ele não fez isso, por quê? Porque via a impotência divina, frente ao Fajero, né? E aí, que é o que aponta, né? E a sacada do romance é essa. É. Camin vê, no silêncio de Deus, a sua inexistência, e abre caminho para a militância do homem, mas a militância do homem sem Deus, porque ele acha que é possível ser uma mista sem Deus. A peste, apesar de ser uma alegoria, a segunda guerra mundial, apesar de ser também a história de uma doença, ela chama com reflexão, né? Ela é intemporal. A peste, ela não está apenas na gente, ela não está apenas na idade média, não está apenas na segunda guerra mundial, está aqui agora. é toda dentro desse que eu estou ali na televisão, e vejo a África definhada de fome, a África definhada de África, é toda vez que eu vi acho no sertão, e vejo pessoas humanas comendo, de adáveres, de animais, né? E eu trouxe um pensamento justamente, um pensamento que se encaixa nesse, nesse atemalho que aconteceu aqui hoje, que é um texto de Epitolo, né? Em Santos, eu falei de Epitolo aqui segunda-feira, e eu lembrei que eu tenho que usar Epitolo, eu trabalhei com o escritor Libertino, chamado Marquinhos Sá, você conhece Marquinhos Sá, o Libertino, e ele, foi o, foi a minha ideia de ficar no curso, tem uma fotografia, e Epitolo era o cara muito ouvido, pelos Libertinos, de 7, 7, 7, 8, porque essa característica, teve uma filosofia, materialista, e que prevaleceu o prazer. E já que vocês estão um pouco cansados, né? E quer o que não se veja, e eu também, eu assisto na cada vez, com a sua alegria, vou ver. Aqui. Aqui. E a gente também, essa ideia, essa contradição da divindade, resolveu os problemas irracionais do mundo. Vamos lá. Deus, ou quem perdi os males, não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, porque é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, porque ele, como diz o modo, é contrário a Deus. Se nem quer e nem pode, é invejoso e impotente. Portanto, quem se quer é Deus? Se pode e quer, o que é uma percurso, compartilha com Deus, onde provém, então, as igrejas dos males? Por que razão é que os não quer? Bom, segundo o sacro, o ateísmo, pode ser um desespero, mas é um desespero ativo, pouco incita o homem a agir. A morte de Deus, pode ser uma espécie de racionalismo, mas ela abre caminho para a superação do homem, compartilhamente. Como diz o toalho também, se não existe Deus, tudo é permitido. Então, acho que era só isso que eu queria colocar, ficando assim à disposição, não sou eu. Obrigado. 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 Obrigado.